É uma autêntica revolução na circulação rodoviária no centro da cidade de Guimarães. O projeto de renovação do Lar Doutoral Alameda de Sandamas, o Largo República do Brasil e Rua de Santo António, está em curso e por isso o sentido de trânsito alterou-se. São muitas as implicações, sobretudo para quem se desloca da Rua Paio Galvão em direção à Alameda de Sandamas, isto porque o sentido de trânsito no Largo Doutoral foi alterado e também na Alameda de Sandamas, o trânsito apenas se processa na parte superior destas duas artérias da cidade de Guimarães, a zona inferior está condicionada à circulação automóvel. No Largo República do Brasil estão concentrados os aparcamentos destinados aos transportes urbanos de Guimarães, o mesmo acontecendo com a zona do Triângulo Comercial, que passam praticamente neste momento a ser as plataformas destinadas aos transportes. Os diferentes automobilistas e também os moradores estranham estas alterações. No entanto, o projeto de reabilitação está em curso e esta primeira fase de condicionamento vai ser implementada pelos próximos oito meses. O prazo de execução da obra em toda esta área da cidade de Guimarães é de 14 meses, mas o Presidente da Câmara já admitiu que no próximo Natal toda a obra de requalificação já possa estar concluída. É um trabalho que vai ser bem feito para o pessoal novo que vai vir. Para mim já sou a idade que começa a avançar, mas para estas famílias novas vai ser bom. Acha que é importante criar zonas pedonais no centro da cidade? Zonas piatonas, sim senhor, que não temos zonas piatonas. E é preciso, essas zonas piatonas é preciso existir. Aqui em todo o lado existe, porque é que aqui não existe. Vamos aqui para o Algarve, você vai a Olhão, onde é que fizeram o grande hotel em Olhão, tem ali a zona piatonas, tem 4 ou 5 quilómetros que a gente anda ali, as famílias onde passeiam ali sem problema nenhum, sem carro, sem nada que se trove, está a perceber? E aqui temos também, é uma cidade pequena, mas também temos que ter essas zonas, não é? Olha, em princípio, vou-lhe já dizer que não tenho conhecimento, nem vi maquete nenhuma disto, não sei. Segundo, não sei se será para o meu tempo. Infelizmente a minha saúde é mínima, não é? Se fosse boa, não estava aqui, estava a trabalhar. Só espero para ver. Se um dia cá estiver, só espero para ver as obras que vão ser feitas. Se vão ficar bem, se vão ficar mal. Portanto, não teve informação relativamente às alterações? Não, não sei, não vi maquete nenhuma, não sei. Portanto, sei que, em princípio, se calhar o trânsito deviam ter resolvido isto esta madrugada e não agora. Pronto, tentaram complicar um bocado, mas quem sou eu para mandar naqueles que mandam mais que eu? Penso muito bem. Fica mais moderno. Além de hoje é para a imagidade, ainda não sou a senhora pessoa com idade, que não pode saber a construção que vai sair do Torale. Porque eu trabalhei nesta Câmara há muito ano e sempre gostei deste Presidente, vim para lá primeiro do que ele. Mas de qualquer das maneiras, acho que ele que é um homem que vale a pena estar no lugar que está. Porque ele está a fazer obras e muito importantes. Todos nós pagamos, que isto é bem visto, não é? É como na Assembleia da República. Mas acho que isto vai ficar bonito, moderno, para os que vêm depois de nós. E para a nossa cidade, porque é histórica. É, não é? Acho que é assim que nós devemos fazer. E devemos apoiar, não devemos destruir. Porque se destruirmos, estamos a destruir a nós próprios. É ou não é verdade? Portanto, há que andar para a frente e que faça isto o mais rápido possível. Porque eu quero trazer o meu quadro para baixo, já não vou trazer, tenho que ir sempre a pé.